Fala galinheira, beleza? Eu sou o Luiz e sejam bem-vindos a mais um episódio de DripCraft Nossa linda e amada série de Minecraft Comodities No Minecraft.6 com nossos amigos lindos, maravilhosos e cheirosos do nosso YouTube Brasil E vindo de hoje, minha gente linda, mano lá, JPPP Vai finalmente trabalhar nos upgrades tonados Pra gente ter a moto mais da hora do servidor, mais rápida, mais potente E também poder abrir a lojinha de motos e carros e automóveis o quanto antes Porque o que falta pra gente fazer isso basicamente É a farm de combustível e também melhorar nossa moto Porque atualmente, nossa moto tem essa roda de corrida Porém, existe essa roda aqui que é pra todos os terrenos e ela usa endstone Podemos colocar ela na minha moto também pra ficar mais tonada Então hoje a gente vai ter vários objetivos interessantes pra fazer, várias coisas E também eu queria testar um bagulhinho daqui a pouco, mas é interessante Porém antes, galera, meio que eu tô sozinho no servidor hoje Então eu tenho um recadinho legal pra vocês É, amigo Goblin, não tá fácil pra ninguém São 10 da manhã e eu tô sozinho no servidor Não tenho ninguém pra conversar e nem um amiguinho pra trocar ideia As pessoas que tem no servidor é o Bruninho e o Dan E eles nem tão olhados, eles tão parados Alguns de vocês acham que eu ia ficar triste sozinho sem ter o que fazer, né? Até você acha isso, né, senhor Goblin? Não é à toa que você tá aqui parado olhando, né? Mas não, senhor Goblin, o mundo é belo O mundo tem a solução pra todos os problemas Se eu tô sozinho e quero arrumar pessoas pra conversar Sobre jogos, animes, memes ou qualquer coisa que eu goste Tem a solução Project Z Project Z é um aplicativo pra celular No qual você pode achar alguma comunidade Ou pessoas que gostam da mesma coisa que você E conversar sobre E muito fácil Ó, veja, cara Estamos aqui no aplicativo E eu vou criar minha conta E ó, logo de cara ele vai falar Insira o seu código de convite Aí ó, nessa tela você coloca o código LAJ Assim Vale lembrar que é muito importante você usar o código LAJ Porque assim você vai pro nosso grupo praticamente direto, tá bom? Pronto, facinho, né? Aí agora a gente faz o nosso cartão Z Que é basicamente uma forma da gente se identificar pra galera Pra todo mundo saber como a gente é e do que a gente gosta Ó, eu coloquei um fundo de One Piece Porque é um anime que eu acho muito da hora Agora vamos colocar uma foto de perfil Ó, eu coloquei essa fotinha aqui da Kana comendo sorvete Porque eu achei engraçada E coloca o meu apelido, obviamente, né? Porque todo mundo tem que ter o nome Vou colocar LAJPVP Dá pra colocar, tipo, do que eu gosto Então eu gosto de E agora a melhor parte de todas Você coloca coisas que você gosta Pra poder achar pessoas legais Então, por exemplo, eu Eu gosto de anime Eu gosto de jogos Eu gosto de memes E eu gosto de ciência e tecnologia Eu acho legal Ó, por exemplo Aqui já tem uns memes bons Aqui, ó Quem aí é do rock? Aqui é do rock Ou essa enquete aqui Qual é seu anime favorito? Bom, eu gosto muito de Naruto Hunter x Hunter E One Piece Os outros eu não cheguei a assistir ainda Mas eu não sei qual vou estar Eu vou botar em Hunter x Hunter Só pra ver o que a galera vota Vamos ver Ó, a maioria gosta de One Piece Legal, né? Mas vamos falar do que importa Se você quer se sentir em casa E falar com pessoas que você gosta Vem aqui no negocinho de pesquisa Escreve LGGJ E clica em grupos Entra nesse primeiro aqui Esse é nosso grupo, galera Já tem mais de 6 mil pessoas Tem até um chat do clã do Joelho Dourado Ó, e por exemplo Aqui tem várias coisas de Minecraft Como o maninho aqui Que foi pro Nether E, obviamente, animais fofinhos Porque todo mundo gosta de animais fofinhos E sem falar das novas funcionalidades Como o chuveiro de emojis Que quando você digita Feliz aniversário Sinta sua falta Eu te amo Você vai obter um montão de emojis na tela Então, bagulho da hora Enfim Tudo isso e muito mais No Project Z Entra aí no aplicativo Baixa aqui no link na descrição Usa o código LAJ E entra no nosso grupo Fechou? Então, Project Z Muito obrigado Por ter esse novo vídeo Mais uma vez É nóis Ah, galera E outra coisa também Que eu queria falar pra vocês É que se vocês quiserem Que eu faça uma armadura Dá um toque Para o Mano LAJ Porque Eu não sei se vocês querem Que eu vá Continuindo atrás de itens Como a Morgana Agora que tá top Vocês querem que eu vá Trás de uma armadura O que vocês querem Então dá uma comentada Nesse vídeo aqui Que eu vou ler todos os comentários Fechou? Aliás, aproveita aí Então, deixa eu gostei no vídeo Se esse vídeo Que pegar 30 mil gostei Mas Lajota vai trazer 3 vídeos Fechou? Então, deixa eu gostei E se inscreve no canal Para não perder nenhum vídeo Aqui do Mano Lajota Enfim Deixa eu dar uma olhadinha Numa coisa aqui importante Para a gente poder fazer A farm de combustível Que eu falei para vocês Ó, nessa waypoint aqui Chamada máquinas Que é bem legal Tem a farm de Enderman minha E a farm de Blaze da Sun A gente tem bastante Blaze E tem bastante Enderman E a base para fazer O combustível do mod dos carros É literalmente Blaze e Enderman Bom, vamos deixar Nossa moto aqui agora Porque primeiro A gente vai atrás De fazer esse negócio Daí depois a gente pega ela Troca o pneu e tudo nela Fechou? Tá, vamos vir aqui Na nossa oficina Que fica na nossa garagem Tem nosso sistema de baús E vamos dar uma olhada em tudo Bom, coisas que eu vou precisar Para poder fazer Esse esqueminha dos combustíveis Um extrator de fluido Que já tenho Um misturador de fluido Que eu não tenho Uma bomba de gasolina Tubo de fluido E bomba de fluido E obviamente Combustível Bom, vamos fazer Essa bomba de fluido aqui também Aqui ó Pronto Ela é meio cara Então vou fazer uma só Eu acho que vou precisar De mais um extrator também E um misturador de fluidos Tá bom Fizemos tudo Que eu acho Que vai ser utilizado Agora vamos Para a nossa área Das máquinas Primeiro lugar Vamos colocar A nossa bomba De combustível É nela aqui Que vai ficar Todo combustível A gente vai pegar E vai colocar Na nossa moto Porém A gente não tem Nenhum combustível Ainda né Aqui nós temos Um misturador De combustível Que ele entra Dois tipos de combustíveis Diferentes Sendo Blaze E Enderpearl E se junta Para fazer gasolina aqui E ó Tem até uma entrada Blaze e Enderpearl Tá bom Vamos ver se a gente Consegue fazer Alguma coisa já Vou pegar aqui Um pouco de Um pouco de Enderpearl E um pouco de Blaze Tá Pelo jeito O Blaze Eu esquento Com o próprio Blaze Meio estranho né Para ser sincero Mas aqui ó Suco de Blaze Funcionou Beleza A gente põe Um tubo de fluido Aqui Ah Só que agora Que eu lembrei Os cabos Desse mod É muito bugado Então eu vou Ter que refazer A construção Aqui Calma aí Tava pensando Aqui Já que os tubos Do mod É tudo bugado Será que dá Para usar tubo De outro mod Vamos fazer Aqui de outro mod Então para testar Ó Tem um mod Chamado Pipes Que eu já usei Ele Nas nossas Mineradoras E na nossa Farm de Enderman Vamos tentar Fazer mais cabo Dele aqui Ó 16 item Pipe E fazer 16 Fluido de pipe Eu acho que isso vai ser Mais do que o suficiente Tá Deixa eu remodelar Essa máquina Ela vai ter Um misturador De fluidos Tá bom Remodelei aqui Vai ser aqui Um extrator de fluido E aqui vai ser Outro Ambos Extratores de fluido Precisam de combustível Talvez Dê para utilizar Outra coisa Além de vara de Blaze Por exemplo Carvão Daqui a pouco A gente pega Aqui A gente vai passar Blaze E aqui A gente vai passar Enderpearl A gente pode até Colocar um barril Aqui E outro barril Aqui Desconecta daqui Desconecta daqui Aqui é para pegar Aqui é para pegar E aqui é para pegar Tá Se eu tacar Enderpearl aqui Ele vai mandar para cá Se eu tacar Blaze aqui Ele vai mandar para cá Vamos buscar Algum combustível Tá Peguei todos os carvões Que coube no meu inventário Taca tudo para cá E ele vai atacar Nessa máquina E também na teoria Nessa Isso Tá Então aqui vai estar Gerando suco de Blaze E aqui vai estar Gerando suco de Enderman Se não me engano Agora eu tenho que fazer Esses dois líquidos Vim aqui para esse misturador Que para a beleza do processo Eu quero deixar ele aqui Porém Infelizmente Eu vou ter que inverter As duas máquinas de última hora Porque vai ser assim Olha As de Blaze Vão ser aqui E as de Enderpearl aqui Eu só em mentei A ordem das duas Daí se pergunta Mas por que lá Jota? Porque agora Eu venho com o Fluid Pipe Aqui Ligo aqui Uma figura aqui Para pegar os líquidos E está passando o Blaze Para cá E agora Eu configuro O de Blaze Para puxar ele Para cá Por trás Olha Ficou bem mais prático Com isso A gente agora tem Tanto o Seiva de Ender Quanto o Suco de Blaze Vai faltar também agora Carvão Será que dá para ir por cima O carvão? Ó Na teoria Eu desconecto aqui Desconecto aqui E coloco aqui Para puxar também Tá Eu acho que vai estar Colocando o carvão aqui Ó Ele tem carvão Ele tá botando vara de Blaze Agora ele botou carvão É ó Porque esse baú aqui Tem carvão Então ele vai pegar o carvão daqui E vai mover para cá Aí só tem uma coisa Que vai faltar Então calma aí Que eu vou buscar ela agora Mas tá aí na nossa máquina De fazer combustível Então ó Vamos recapitular Baú de combustível Baú de combustível E baú de combustível Aqui faz Ender Aqui faz Blaze E aqui vem o carvão Para sustentar tudo Os líquidos processados Passam para cá Junto com o carvão E ficam assim E ó No processo da criação do combustível Só falta um item para a gente Que é Glowstone A Glowstone na teoria Vai ser até fácil Porque a gente só tem que fazer o seguinte Botar uma crate aqui Um pipe de item E configurar Para pegar daqui A gente taca um montão de Glowstone E ela vai ser colocada aqui Funcionou E com isso Já temos combustível Temos 1600 de combustível E tá sumindo Agora a gente vem com o fluid pipe aqui Aqui vai ser extração Coloca aqui E Tcharam Combustível Mano Quem diria que ia ser tão fácil assim Eu tô feliz com o resultado Depois a gente precisa dar um upgrade Nesse spawner de Blaze Também para falar nisso E ó lá Já temos agora 15% de combustível Agora é só encher Mano Nossos planos tá dando certo Agora vamos lá fazer o pneu Upgradado da nossa moto Vai ver se é da hora Ó Eu tenho tudo que precisa Para fazer o pneu Menos os couros Então vamos buscar uns courinhos Dentro da gente Tudo na nossa moto Fechou galera Ó galera Passou um tempão aqui Por causa que eu tive que parar Para almoçar Porém O Air King Ele tinha os couros Então aqui ó Roda para todo esse terreno A gente vai precisar Da chave inglesa Do martelinho E levar nossa moto Para nossa área de construção Então vai ser hype Ó editor Agora eu vou pegar minha moto Blá 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 Essas coisas aí Vou levar para a área lá Ele nem precisa mostrar Tá bom Só pega quando eu voltar Ué Não tá aqui Cadê minha moto Eu não havia deixado ela aqui em casa Pera Vai que eu deixei ela na área dos combustíveis Deixa ela ver Não Ela não tá aqui Ah mano Cadê minha moto Pera aí Será que bugou gente Eu vou relogar Pera aí Ó galera Quando eu entro no servidor Aparece esse bagulho aqui Eu entrei aqui ó Vamos ver Ah cara Na moral Ó perguntei Alguém aí pegou minha moto Ah mano Eu tinha acabado de fazer a rodinha Para todos os terrenos Para ela Mano Qual é Eu quero Gente quero gravar meu vídeo Mano Ó tô olhando aqui no mapa Não tem ninguém aqui na área Puts Mas é pior que a galera que tá aqui Não é a galera que costuma roubar nessa Então Tá Seguinte Gente Vai no vídeo de todo mundo Da série Todo mundo mesmo E comenta Cadê a moto do La Jota Cadê a moto do La Jota Cadê a moto do La Jota Vamos fazer minha moto aparecer E vamos se vingar Mano A motinha não A motinha não Comentem no vídeo de todos Enfim O vídeo de hoje vai ficando por aqui Espero que tenham gostado Quem gostou deixa o gostei Se inscreve no canal A gente vai recuperar nossa moto De um jeito ou de outro E beijo vocês amanhã É isso É nóis galera Amo vocês tá bom Tamo junto Tchau